e fala galera da pedica está na área com mais um vídeo aqui para vocês nessa segunda parte aqui do vídeo do nosso deck de herói maligno vou mostrar para vocês aí como que roda o nosso deck mais ou menos beleza galera então vamos lá sem mais delongas lembrando que o primeiro moço aqui o principal monstro que devemos ter em nosso deck é o Stratos tendo o Stratos na nossa mão ou não a gente consegue aqui puxar ele com o chamado de emergência lembrando que quando ele é normal sumo ou invocação especial a gente adiciona um monstro herói do nosso deck a nossa mão o primeiro monstro que a gente vai precisar adicionar seria aqui o ele de acho que é isso mesmo que se fala se pronuncia o primeiro moço seria ele não conseguiu buscar ele dependendo da nossa mão para fazer as invocações de fusão a gente traz o moço que tá precisando a gente pode estar trazendo isso aqui também que é interessante beleza então vamos lá o Stratos a gente chamou se dependendo da ocasião não tiver o Stratos a gente pode também trazer o Prisma o Prisma tem um efeito muito top ele manda um monstro do seu deck para o cemitério e torna o nome dele vamos ver se é o nome também ou o tributo uma vez por turno você pode revelar o monstro de fusão do seu deck no caso a gente vai revelar um monstro né e você vai mandar uma das duas matérias para o cemitério depois do seu deck fusão do seu deck adicional depois envia um dos monstros matéria da fusão listada daquele card do seu deck principal para o cemitério o nome desse card se torna o monstro enviado até a fase final ou seja ele vira apenas um monstro você tem o Prisma no seu lado do seu campo o principal moço que você vai mandar é esse daqui ó mandou esse daqui tá no cemitério você consegue usar o chamado negro caso esteja na sua mão o chamado negro é como se fosse a fusão negra ele tem o nome de fusão negra na descrição porém você só consegue usar ela é a invocação fusão dos monstros com monstros no cemitério ou na sua mão já a fusão negra você consegue utilizar o efeito também do do prisma né já que como ele se tornou o herói maligno aqui o prisma no seu campo você consegue utilizar fusão negra fazendo a invocação aqui deste daqui lembrando que o prisma galera ele só consegue ser aqui ó esse primeiro herói maligno malicioso ou seja esse primeiro aqui ó um monstro outro tipo demônio de nível 6 ele não consegue ser porque ele só consegue o nome beleza só consegue o nome outro combozinho aqui bem legal do nosso deck é o enterro tolo né geralmente o efeito bem basicão que a gente utiliza neste deck é mandar um monstro que envia um monstro do seu deck para o cemitério geralmente a gente vai enviar o principal que é o maligno a gente manda ele para o cemitério se não funcionar essa estratégia você quer fazer outra estratégia eu recomendo você mandar o extratos porque o extratos você consegue revivê-lo com o monstro que renasce ou com o chamado dos assombrados casa esteja ativada aí no seu no seu cemitério outra carta aqui também importante galera carta mágica aqui que é recomendado usar é essa daqui ó o relâmpago do mundo negro porque escolha um card abaixado no campo destrua o alvo depois descarte uma carta ou seja você utilizando essa carta aqui você vai descartar uma carta da sua mão e a carta que eu recomendaria você descartar seria essa daqui porque com ela você consegue fazer novamente ali ó o chamado negro consegue fazer aí uma invocação um fusão novamente com ela outro comba aqui galera antes da gente chegar lá nos monstros fusão outro comba aqui também bem interessante é a mariposa de areia tem um efeito bem bacana inclusive eu peguei ela lá da lista lá do del links né do do deck de herói malicioso ele é um monstro que tem aqui duas importância no deck não pode faltar essa carta nessa nesse na nossa deck list eu recomendo usar 3 para estar fazendo gaia que é o moço que a gente precisa de um monstro rocha único monstro rocha que temos é a mariposa de areia e ela tem o seguinte efeito quando este card com a face para baixo posição de defesa for destruído enviado para o cemitério exceto em batalha troque o ataque original com a defesa original deste card invoca e provocação especial ou seja ele tá em uma em posição de defesa você pode utilizar o seu próprio buraco negro você destrói ele vai para o cemitério e depois invoca ele provocação especial ele muda o ataque fica com 2000 é uma dica aí bem legal né bem interessante tá utilizando essa essa estratégia do buraco negro lembrando que o efeito dele não é bem ativado quando é destruído em batalha o principal efeito dele é com o buraco negro e o outro também é você tá utilizando ele para fazer o gaia só que ele também você pode substituí-lo pelo o versago deixa eu mostrar aqui cadê o versago para quem não conhece o versago é o nosso coringa né é o nosso monstro aí matéria que pode substituir o matéria de fusão só que ainda assim galera eu prefiro tá utilizando três mariposa de areia porque é ele que traz aí um dos principais monstros de fusão do nosso deck é o chamado o sinal né do herói chamado de herói é uma carta também top para tá utilizando quando o monstro que você controla for destruindo batalha enviado para o cemitério invoca vocação especial um monstro herói do elemento de nível 4 ou menos é obviamente os dois monstros que vamos trazer é o estratos ou o prisma vai depender da sua mão de quem vai estar aí é no campo né porque você vai trazer os dois como falei no início do vídeo o estratos por invocação normal especial você adiciona um monstro herói para sua mão e o prisma você muda o nome dele então o sinal de herói a carta que não pode faltar em deck de herói é aqui ainda eu exagerei né colocando duas mas eu recomendo vocês utilizarem duas tem gente que utiliza uma mas aí vai de cada um para cada um o deck roda legal com as duas outro mostrinho aqui também que não pode faltar é recomendo uma mesmo que três eu acho meio pesado mesmo você conseguindo utilizar ele confusão negro ou chamado negro ele ele você no caso aqui você só ia conseguir utilizar o chamado negro né para tá fazendo o gaia se eu não me engano ele tem um efeito muito top ó durante sua fase principal você pode banir esse card depois escolher um monstro tipo demônio que você controla o alvo pode realizar um segundo ataque durante a sua fase de batalha e durante sua segunda fase de apoio depois que este card foi ativado envolve que este card banido por invocação especial em posição de ataque ou seja o efeito dele você você tem os dois aqui no campo você bane ele e esse monstro seu aqui pode fazer um segundo ataque ou seja pode atacar duas vezes a mesma coisa serve para o maligno como ele é um monstro muito forte você pode utilizar o efeito dele banido e esse aqui pode realizar um segundo ataque então eu preferi deixar apenas um é não é feito muito forte muito 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 mas eu acho que uma cópia desse bicho aqui vai te ajudar muito que é o o herói gainer maligno infernal e outro monstro aqui é deixa eu mostrar aqui para vocês tem temos um outro moço aqui também que não pode faltar cara que é temos aqui ó duas cópias do maligno prodígio infernal ele tem um o segundo o segundo efeito dele aqui é bem legal vou falar o primeiro se você não controlar nenhum outro você pode invocar esse card invocação especial em posição de ataque lembrando que você tem que invocar por invocação especial em ataque com a face para cima e durante sua fase final se você for esse card como tributo nesse turno para invocar por invocação tributo moço herói compre um card esse segundo efeito é bem legal né você não tem moço você invoca ele por invocação especial e o maligno se você tá enfrentando aí um oponente que tem um monstro em seu campo você oferece ele apenas com um tributo e sacrifica aí o seu maligno prodígio e na sua fase final quando você passar o turno com o segundo efeito dele que eu acho que é o mais legal você compra uma carta beleza ficou bem interessante aí o nosso deck e lembrando também que temos aqui os quatro monstros principais que a gente também precisa no nosso deck Beleza então galera o nosso a nossa segunda parte ficou desse jeito o vídeo ficou bem grande o terceiro vídeo vai se mostrando para vocês aí os efeitos de cada monstro do nosso extra deck de fusão como esse deck aqui tem bastante monstros eu vou mostrar para vocês aí no terceiro vídeo desse nosso deck de heróis malignos beleza galera gostaram do vídeo deixa o like compartilham se inscrevam e até a próxima tchau e fui